Eixo que anda de noite com a cabeça de um bode Só faz macumba quem sabe, só manda macumba quem pode Só faz macumba quem sabe, só manda macumba quem pode Eixo que anda de noite com a cabeça de um bode Eixo que anda de noite com a cabeça de um bode Só faz macumba quem sabe, só manda macumba quem pode Eixo que anda de noite com a cabeça de um bode Bicho que anda de noite com a cabeça de um bode Só faz macumba quem sabe, só manda macumba que pó Só faz macumba quem sabe, só manda macumba que pó